E aí galera, e aí galera, Bruno novamente, e o bagulho é o seguinte, tá ligado né, o especial de 300 inscritos né, Bruno responde, pois é né galera, cara, eu tô muito atrasado porque eu já tô com 400 inscritos, sim, 400 inscritos, então vou ter que fazer dois especial, mas beleza então, o Bruno responde né, especial 300 vai sair amanhã, sim galera, vai sair amanhã o especial de 300, E semana que vem sair de 400, beleza, nossa mano, eu tô com 400 e recém tô fazendo de 300 né, meu, nossa mano, mas sério galera, tipo, essa última chance que vocês tem né, pra mandar perguntas pro especial de 300, quer dizer, beleza, última chance pra mandar pergunta pro especial de 300, então manda pergunta aí, beleza, quem não mandou até agora, manda aí né, que esse vídeo é a última chance né, os comentários dele, É a última chance pra mandar pergunta pro 300, beleza, então semana que vem, talvez saia de 400 né, que eu vou, é, vou mandar um aviso aí, tipo, mandem perguntas pro 400, beleza, pro especial de 400, daí então semana que vem né, no fim de semana sai, por aí né, então beleza, Beleza, mandem pergunta pro 300 por enquanto, que vocês vão aparecer, relaxa, eu vou pegar as perguntas de todo mundo que me mandou até agora, beleza, então, é, que tipo, eu já tinha feito um vídeo né, falando né, pra mandar perguntas pro especial de 300, Só que eu cheguei a 400 né, daí então só queria avisar isso pra vocês né, que eu já vou fazer o especial de 400 né, vai ser, vai ser semana que vem, ou depois de semana que vem, beleza, eu vou postar um vídeo sobre isso, então, por enquanto mandem perguntas pro especial de 300, ok galera, desculpe o atraso aí, não vai acontecer de novo, beleza, mas, às vezes tudo aí né, como eu falei, beleza, não vai acontecer de novo, eu prometo, tipo, barra? Sem inscrito depois, ainda fazer especial, não vai acontecer de novo galera, é nóis galera, vou indo agora, um abração do mano Bruno, então vou indo, valeu, falou!